Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Espaço Gamer BR, quem vos fala é o Fábio e hoje é dia da gente dar sequência a nossa série de Stray do ponto que a gente parou, a gente meio que explorou ali a Vila Formiga e agora a gente veio pra cá, talvez as folhas tivessem ficado pra lá, mas vamos seguir, vamos usar essa que a gente tem aqui Foto de Clementine, não, não é pra isso aqui, aliás eu deveria fazer isso, não Precisamos achar uma saída, vou usar mais ou menos Isso, eu preciso achar aqui, não, quero te mostrar, quero te entregar os itens, ah tá, mostrar, examinar Tá, tá aqui, o que eu não vi no vídeo passado que eu esqueci, ele me mostrou e eu não vi, beleza Também, tá, uma série de símbolos escritos no fundo e tal Então aqui gente, a gente pegou aqui uma memória, ó, aqui a gente tem as memórias, a gente perdeu essa memória, essa e essa memória E aqui a gente vai ter uma sequência grande de memórias nesse período aqui, e a gente vai encontrar essa Então são três memórias, inclusive a memória dali, que a gente não pegou, passamos meio batido Faz parte, meio que desanimei de pegar essas memórias aí, mas vamos tentar achar o máximo Teria que ter explorado mais a Vila, mas é Isso é um pouco que me decepcionou no jogo, até que você tenha uma lição de moral do que aconteceu e tal Mas me decepcionou um pouco, até porque eu falei muito no vídeo passado Da questão da limitação Não traz um grande avanço pra história, sabe? Olha, essa estação de metrô, eu tinha esquecido completamente que esse tipo de transporte existia Você conseguia ir a qualquer lugar na cidade, as pessoas costumavam pegar para ir para o trabalho Eu também pegava, todas as manhãs, depois de dar tchau à minha família em casa Ok, ele lembrou que ele tem família Eu lembro, eu estava fazendo isso por eles, mas agora eles se foram Tanto, faz tanto tempo Eles queriam ver o exterior, mas isso importa ainda? Não importa, eu quero ir embora O que aconteceu com eles, com todos Enfim, estamos perto do centro da cidade agora Vamos procurar Clementine Temos uma foto dela, podemos mostrar para alguns companheiros por aqui Talvez eles nos orientem a direção certa Beleza, chegamos a essa memória Teremos seis memórias aqui Eu vou continuar explorando, tá gente? Não vou parar, mas Igual a outra lá, que eu tinha que achar as três flores E as memórias Cara, não sei se vale tanto a pena Não sei mais o quanto vale a pena, sabe? Isso me decepcionou um poquitinho Vamos usar um rolê para ver o que a gente acha por aqui Acredito, sei lá, se aparecesse uma lata de óleo Alguma coisa daquilo que faltou Para ver aquele que está escondido Tem alguma coisa escondida lá Eu acho que a gente não volta mais para lá Então a gente já passou por aquelas memórias Então acho que o jogo dá sequência É algo que o jogo, inclusive, nos mostra Aqui Para lembrar Essa memória está muito fácil de achar Vamos ver o que ele fala Tem tantos livros aqui O legado do teste de Turim A ética da inteligência artificial Reconheço algum deles Eu tinha uma biblioteca Eu lembro que não havia nada como cheiro de livros e das páginas Era uma sensação quase conforto A tradução E aí Pega, né? O jogo já tem limitação de De orçamento Mas a tradução do português está bem porca em alguns momentos Um livro era como passar um tempo com alguém Ok É, vamos lá Vamos usar o barraco aqui primeiro Beleza Conhecer Ledoc Não ajudou Tá, vamos virar com calma Tá bom Sinistro Nada E aí, meu querido Não, mais um Pelique Que não fala nada Não se preocupe com o lixo A NEC Corporation cuida de tudo Esse cara aqui Que criou isso daí Traduzir Procura-se Clementine Encrequeira Estramuro Caibel Informe qualquer Avistamento Eu já te falei cinco vezes, Yoshi Não pode ficar correndo por aí É perigoso Ei, essa é a primeira vez que vejo esse tipo de robô Fofinho Ah, é a garota que está na tela Procura-se, né Você deveria perguntar a outra pessoa Não posso tirar o olho do Yoshi Por isso não sei de nada Yoshi não fala nada Tá Opa, polícia pegou o cara Acesso a nível inferior está restrito Devido a ameaças de vida orgânica Afaste-se dessa área Ok Tem algo que a gente possa fazer por aqui Ó, tem um amigão Estou ouvindo isso lá embaixo Esse vazamento Esse fluxo A cidade me assombra Ela me provoca A Clementine Ela é a gente convivia É, a gente convivia Mas ela queria ir embora Ela era leve E aí voou Ela é uma pessoa procurada agora E pesada demais pra mim Ouviu isso? Esse vazamento Esse fluxo Tá meio hippie o rapaz Fumando muita erva de robô Antes de ir pra lá Vamos fuçar pra cá Então a gente tem esses cantinhos aqui Meio que ocultos Tá Porque realmente Fica um pouco mais Como você não tem interesse muito grande Caracas Declare sua identidade Coopera Teremos que lhe transferir Para a cadeia E reinicializá-lo Me deixe em paz Não só a pessoa que você está procurando Você está procurando Eu tenho certeza Que ela está se escondendo Na residência Tá bom Você tá vendo que não muda o diálogo, né? É bem Bem tranquilo Tá A mesma coisa Imaginei Passarela Chegamos ao centro da cidade Vamos começar a nossa exploration Opa Aqui será que alguém vai abrir a porta pra gente? É isso Estou saindo pra trabalhar Até mais tarde Está bem, amor Tenha cuidado com as sentinelas Elas fazem prisões rápido Sem motivo Não se preocupe, amor Está tudo bem Você vai abrir aí, então É Isso que eu acho pouco aproveitado, tá? Que abre pra gente ver a casa Não abre Se eu arranhar aqui Você vai ficar puto Não Está nem aí E aí, meu amigo? Pense nisso Amanhã Se eu substituir meu braço Por outro braço robótico E depois no dia seguinte Meu outro braço Também E depois meu corpo E assim por diante Eu substituir todas as peças E atualizar meu software Serei o mesmo robo Com quem você está falando agora? Tá? Umas coisas filosóficas Opa O que você está me mostrando Um monte de gente Que eu não conheço Meu palpite Que eles provavelmente Vivem em outro apartamento Mais alto da cidade Faço o que quiser com isso Bom fim Obrigado Obrigado por nada Vamos usar o barraco também Não ajudou Vamos usar o barraco Tá, vamos embora Esse não fala nada Esse fala Vamos conhecer Vai ser um momento de exploração Na NECORP Taremos todo dia Para juntar descartes E enviá-los para baixo Onde o reciclam E reaproveitam Por falar dos níveis inferiores Faz algum tempo Desde que é a última vez Que recebemos notícias deles Essa é uma foto maneira O endereço no verso Primeiro símbolo é uma rua E depois tem um andar E um número de porta Deve ser bem fácil achar Deve ser bem fácil achar Que bom, cara Você foi útil Cadê a foto? Vamos virar ela Vamos examinar Rua Andar Números Ok Vamos aqui para o cantinho Desculpa, Grêmio Não posso brincar aqui A fábrica NECORP Não é lugar para uma bolinha De pelos como você O acesso é restrito Mas só por um tempo Se você puder esperar Alguns anos Abriremos novamente Foto maneiro Endereço no verso Rua Tá ok Não conseguimos Até porque tem um vidro Tá bom Tem uma bicicleta perdida A gente já sabe Que é uma rua Não conhece esse cidadão Estou ocupado O que você quer O que você quer Ok Então vamos procurar de novo Na foto É um N Tá Parece ser comercial Lá no fundo Esquisito Esse mercador 24 e toque 24, o que que era ali 24, 58 9, 20 20 e toque 20, 24, 58 20, 20, 40, 48 Não Não 201 E toque Seis, cinco Não, não é É um zero Seis, cinco, zero, três Por causa das letras ali, não é um dó que é um zero? Seis, cinco, não tem zero Tá bom Temos um cofre que precisamos achar a senha E pelo visto por aqui Vamos olhar com calma Pô, cofre é do cara A senha deveria estar aqui Ah Ah Vamos procurar uma pouquinho Se alguém estiver vivendo alguma coisa Enquanto os cachorros latem aqui Como se não houvesse amanhã Nada Pilha Tá Esse picareta me vendeu É, ele está sem bateria Se a gente achar talvez uma bateria Traga para ele Vamos ver Nada nessa porta Nada Tem alguém varrendo Opa Talvez Talvez acessemos algo diferente aqui Eu não sei que os vizinhos do andar de baixo estão perguntando Ficou ouvindo barulhos de serra e martelo Tá Isso Quer dizer que Cara Tá Conseguindo subir aqui Serra e martelo Ah, é a cirurgia 77 lá Que agora não aparece nada Mas apareceu na outra Peraí filho Antes de você ir Eu precisava de uma lata Que não tem aqui Tá Conhecer Peraí Já esteve na cidade minha Eu tinha um amigo lá O Fifi Faz anos que eu não o vejo Tá E aí Fifi Tá Será que eu vou voltar lá ainda Traduzir Ah não Se está procurando uma companhia Com quem conversar sobre poesia Mora atrás do elevador Bonobot Ok Nós achamos o Bonobot Conhecer Eu tinha um bar É o lugar mais aconchegante das redondezas Até eu tomar Uma chave de fenda no joelho E agora fechou Tá bom O que posso fazer? Mesmo que esse cara me enche o saco É meu único cliente Tente não afugentá-lo Espero que pague dessa vez Ok Tá vendo Tem Tem uma questão De como se tivesse E é uma cidade Relativamente grande A gente está passando Por bastante coisa aqui Mas com pouca vida No meu caso No meu entender Vamos voltar aqui A gente parou O cara está preso Vamos lá A gente veio por ali Tem o nosso amigão aqui Aguarde se está fechando Cai fora É Quem é você? A polícia está procurando Eu não deixei ela entrar Se é isso que quer saber Tá bom O cara veio Aqui tem uma loja Eita Vou atrapalhar Não conseguimos Conhecer o amigo da loja É a loja mais propulsora Mas o vendedor é muito ranzinza Tá Deixa eu apresentar a foto Você ficaria muito incrível Com o acabamento cromado Que desperdício Não Obrigado Será que alguém vai me encher o saco? Não Posso ficar fazendo isso o dia inteiro Você é um daqueles delinquentes Ouvindo musica alta todo dia? Não Não toque em nada Não faça barulho Não me peça para pendurar Não está fazendo o que aí Quem é essa pessoa? Sua zooplação é eu Mande ela para mim Para ficar na moto Falou fodão Temos um andar mais aqui em cima Cara É um lugar muito grande Muito grande Mas O que eu vejo Não tem muita coisa Está experimentando uma roupa O refluxo é bem zoado Inserir item A gente não tem uma fita cassete Para inserir Tá A gente vai ficar Uns bons episódios aqui Porque Tem bastante coisa Para achar aqui Eu acho que é isso Que prolonga o jogo Mas ainda acho Talvez para ganhar um troféu Algo nesse sentido Mas Eu ainda acho Que é bem 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 Superficial Tá A gente tem agora O caminho Para lá Para lá Que eu acho Que a gente não vai poder passar Vamos Vamos para cá Primeiro Exato Está na carga A gente não ia poder passar Não prossiga O acesso ao exterior Está totalmente restrito O elevador foi desativado O exterior não é seguro Não prossiga Não prossiga Vai falar tudo de novo Tá bom Será que se a gente entrar por baixo Aqui a gente faz alguma coisa E vai junto É Estou achando que a gente vai Vai embora Xochô Vai embora Eu estou achando Que a gente vai fazer Meio que algo assim Para fugir daqui Acho Vamos subir Vamos ver O que que tem Nada por cima Nada E aí meu querido Está me encarando Por que Conhecer Quem quer saber De uma coisa Meu amigo Fique longe Das sentinelas Elas são brutais E pegaram Meu amigo Pablo Ele recebeu uma sentença De 350 anos Então tenha cuidado Tá bom Vai repetir Vamos se esfregar No bichinho aqui O melhor amigo Ganhamos Um troféuzinho Eu cheguei perto Dos elevadores E elas gritaram comigo Por anos no sério Que a superfície é inabitável Apenas aceitamos isso Esse fato Mas por quê Por quê Por quê Por quê Por quê Vamos entrar Aqui no bar Estamos ganhando Vários troféus Eu acho que é mais Para isso Meu diário Menu diário Meu diário Ar seco É tigela de óleo Quente Da melhor qualidade Tá bom E aí O que posso fazer Para você Chefia Pode me pagar Em dinheiro De verdade Ah tá Quer dinheiro Para eu fazer Alguma coisa Para ela Tem bastante Bastante coisa Para a gente fazer Aqui Isso com certeza Mas Eu acho que Meio que enrola Sabe Meio que empaca Eu tô nesse sentimento Hoje No jogo Sabe Pô Poderia ser Algo diferente Vamos ver Meio que eu vi Uma memória Flutuando Vocês viram isso Sim Como que eu acesso Essa memória Cara Eu juro Que eu vi Uma memória Flutuando Ali Ah É aqui Lembrar A barbearia Era um centro social Onde as pessoas Se encontravam Conversavam Contavam piadas Compartilhavam Serenhos Era um lugar Muito divertido Mesmo depois do fim Dos humanos Os companheiros Mantiveram o local Em operação No fim Pelos Não são o ingrediente Necessário Para o sucesso De uma barbearia Aqui Ele ficou Ele não bugou Para caramba Tem uma memória Para trás Que a gente Não pegou O que o cara Tem aí Que a gente Derrubando as coisas Sabe Trabalha Trabalha Slip Não perca A cabeça Com isso Ah Sim Vai levantar Na África Estou aqui um tempo Por que? Pergunta Você tem Seu endereço No verso A residência Fica à direita Saindo Da minha loja Ah Que sensação Esquisita É essa O slip Tá Fica à direita Saindo da minha loja Então fica Para cá Ah Realmente Fica ali Que beleza Tá vendo O símbolo Da rua E aí A gente Precisa achar O andar E tudo mais Mas você viu Ficou uma memória Para trás Mas eu não estou Muito afim De procurar não Tentei baixar Em bot Para ficar melhor Nesse jogo Mas acabei Com malware Não sei por que Mas tudo parece Estreio agora Bela foto Já vi a garota Antes Eu acho Você está procurando Informações Tem vários tipos De máquinas Muito velhas E estranhas Fiquei Crack Em todos Os jogos Que existem Mas não consigo Descobrir Como é Se funciona Eu não estou Tendo uma Perspectiva Geral Tá Liguei Posso tocar Música Tá Não conheço Toninho Basicamente Gosto de tudo Não conheço Toninho Basicamente Gosto de tudo Bela foto Já vi a garota Antes Mas acho Está procurando Informações Tá Tem várias Coisas aqui Para falar Conhecer Vou bem No meio De você Para conhecer Tá Sua bebida Favorita Bela foto Mesma Resposta E aí Meu querido Vou zoar tudo O que posso Ajudá O nosso mundo Deve ser Para ser gigantesco Para os seus olhinhos Queria poder ser Tão pequeno Quanto você Para poder Desprovar Novos locais Escondidos Ela Vira na residência Não vive Tá bom Nós já achamos O endereço Nela Mas Eu acho que Tá bom Vamos olhar Aqui no fundo Porque a gente Pode passar Diretaço No jogo Sabe A gente Não precisa Não precisa fazer Nada disso Mas Acho que é interessante Para a gente ter Uma compreensão Pelo menos De algumas coisas No jogo Mas assim Confesso que o mesmo Ímpeto Que eu tinha Em Procurar No local seguro Não tenho aqui Não Não está tão agradável Agora Tão calmo Acho que Nada de ver Poderia acontecer Acho que ela vive Por aqui Estava sempre falando Sobre ir embora Hora cidade Não entendo Esse lugar é ótimo Tá bom Ó Ficaram espantados Assovia Assovia Hoje No clube Goro DJ Alguma coisa Cara Tá muito Longo Na exploração E aí Idiota Também estamos Vendo Também estamos Te vendo Ok São fitas Nossas Não Sabe Eu poderia Te dar uma Mas vai ter Que fazer Alguma coisa Paradina Mico E eu A sentinela Estará Três Câmes de Segurança Para nos Vigiar Não Gostando Pode tirar As câmeras Do nosso Cangote Tá bom Eu ganho A fita E consigo Usar Ela Naquele Local De novo Tá bom Entendi Vamos Procurar Para achar Ali As Câmeras De Segurança Uma Uma Tá Ótima Vamos 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 Fazer As Câmeras Seguranças Para Galera Depois A gente Toca Como 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 Você Esqueceu Sua Ficha De Personagem Fiquei Semana Preparando Essa Sessão RPG Desculpa Esqueci Onde Coloquei Mas Vamos Jogar Mesmo Assim Vamos Entrar Nessa Caverna Vamos Tá Estamos Jogando Um RPG Maneiro A Primeira Câmera Está Aqui Beleza Vamos Achar As Outras Câmeras Vamos Primeiro Passar Pelas Câmeras Depois A gente Volta Aqui Tinha Uma Olhando Para Eles Aqui Onde Estão As Outras Me Pergunto São Três Ah Tem Uma Ali E Tem Outra Do Outro Lado Que Eu Vou Ter Que Subir De Novo Para Pegar Tá Bom Na Verdade Eu Posso Dar A Volta Vamos Lá Beleza O gato Adora Cacho Pronto Vamos Pegar A Fita Vamos Fazer A Fita Hoje Depois A Volta Para Cá A Galera Tá Na Vive Agora Beleza Na Shape Pega Sua Recompensa Você Mereceu Novo Item Vamos Para Lembrar Onde Estava Aquele Gravador Você Vai Adorar A Música Olha Só No Break Vamos Procurar O Gravador Eu Vou Fazer Um Cortezinho Para Vocês Não Ficarem Enrolados Comigo Aqui Para Achar O Gravador Porque Eu Vou Ter Que Voltar A Cidade Inteira Porque Eu Não Lembro Então Vamos Procurar E Eu Já Volto Galera Já Nem Cortei Na Verdade Porque Foi Muito Rápido Estava Aqui Na Na Loja Tá Ele Saiu O Que Que Tem Aqui Tinha Algo Aqui Antes De Desligar Não Olha Que Ele Fala Droga Como Se Desliga Isso Tá Beleza E A Música Tá Bem Alta Para Que A Gente Fez Tudo Isso Ah Roubar Jaqueta Ok Para Roubar A Jaqueta E Aí Ele Conseguiu Desligar Muito Bem Conseguimos Roubar Uma Jaqueta Aqui Já Era Espero Que A gente Vai Dar Para Alguém Essa Jaqueta Tá Não Mas Pegamos Uma Jaqueta Então Parte Dos Itens Aqui A gente Conseguiu Pegar Bom Galera Eu Vou Parar Por Aqui Hoje Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Você Gostou Curte Compartilha Comenta Ajuda Demais O Canal Não Está Inscrito Se Inscreve Aí Por Hoje Era Só Um Grande Abraço Fiquem Com Deus Fui